Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu já falei pra vocês que o que a gente vem fazendo aqui é uma novidade, né? Cada vez mais a gente faz vídeos sobre o setor defensivo do Atlético Algo que a gente não fazia nas últimas temporadas Pelo nível que o setor defensivo apresentava Por ser um setor defensivo que passava pouquíssima confiança O setor defensivo da atual temporada eu acho que dá pra dizer Que é muito mais estável, o setor defensivo da atual temporada Dá pra dizer que é um dos principais pilares desse Atlético Principalmente após a chegada do técnico Cuca Mas sendo justo desde o Osório O setor defensivo do Atlético tem bons números E é sobre esse setor defensivo que a gente vem falar Porque a gente vai ter um jogo muito difícil Contra o Palmeiras no final de semana E a gente vai precisar muito, 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 muito Que nossa defesa prevaleça sobre o time deles Eu acho que não tem estatística melhor pra deixar claro Quanto o nosso sistema defensivo é relevante É impactante nesse início de campeonato brasileiro Se você for parar pra pensar as três vitórias do Atlético 1x0 contra a equipe do Vasco 1x0 contra a equipe do Internacional 4x0 contra a equipe do Juventude 4x0 contra a equipe do Cuiabá Somando tudo E nessas três vitórias o Atlético não sofreu um gol Então basicamente quando o Atlético não sofre gols O Atlético ganha Quanto o Palmeiras fora de casa A gente sabe que é difícil não sofrer gol Mas eu trouxe alguns números pra gente ter noção Do desempenho defensivo que o Atlético vem tendo Nesse início de campeonato brasileiro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 O Atlético é o sétimo time que melhor desarma no campeonato brasileiro Tá bom rapaziada? No total são 49 desarmes certos 4 desarmes errados 53 desarmes no total Uma média de 10 desarmes por jogo Mas o que eu quero chamar atenção nessa estatística aqui É a porcentagem O Atlético é o terceiro time no campeonato Que desarma de maneira mais correta Então quando o Atlético Os jogadores do Atlético vão pra desarmar Quando os jogadores do Atlético vão pra dar o bote 92% das vezes O Atlético ele tem um desempenho positivo É um número bem expressivo aqui Só 7,5 Das vezes o Atlético erra Então Assim É um Atlético que eu acho que pode até aumentar O número de desarmes Mas o aproveitamento é muito positivo Lembrando que na temporada passada O Atlético sofria muito nessa questão De ser um time que desarmava pouco E desarmava mal Nessa temporada eu acho que tá entre os 10 melhores ali Já é um saldo positivo Mas o aproveitamento que o Atlético apresenta Nesse sentido Nessa estatística Acaba sendo bem bom de verdade Aí olhando pra outra estatística A gente entende muito O porquê do Atlético ter o desempenho que tem Que a gente agora olha a estatística De gols sofridos Nesse momento Junto com o Internacional Fortaleza Grêmio Corinthians O Atlético é a terceira melhor E Atlético Mineiro O Atlético é a terceira melhor Defesa do campeonato Três gols sofridos Dois contra o Grêmio Um contra A equipe do Juventude E volto a falar Desses três gols sofridos Em apenas dois jogos Então o Atlético já soma Três crunchits Nesse início de campeonato brasileiro Levando em consideração Que são cinco rodadas O Atlético nesse momento No campeonato brasileiro Passa mais jogos Sem levar gol Do que Levando gol Então acho que esse é um número Muito interessante E mostra como a defesa É importantíssima Pra esse momento do Atlético No campeonato Porque mostra Se a gente tem a terceira melhor Defesa A gente também tá bem colocado Aqui no ataque A gente é o quarto melhor Ataque do campeonato Não é à toa Que o Atlético É um dos líderes Da competição Mas assim Sete gols feitos Em cinco jogos Eu acho um número ok Agora três gols sofridos Em cinco jogos Aí eu já acho um número Bem mais expressivo A gente já viu desarmes A gente já viu gols sofridos Agora a gente vai Pra interceptações Outra estatística defensiva Que eu vou contar pra vocês Que o Atlético é líder Nesse cenário De interceptações Que é você Olhar a jogada Que seu adversário Vai fazer E você antecipa A jogada No total É um número aqui Realmente Se sou o Atlético ali Vamos conferir O Atlético está lá em cima Ah o Atlético é o terceiro melhor O Atlético está atrás De Palmeiras Está atrás de Corinthians Mas Está ali bem 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 posto também Está bem Localizado ali Entre os 20 times Do Campeonato Brasileiro São 83% De aproveitamento Nas interceptações Lembrando que É 92% De aproveitamento É Nos desarmes O Atlético Tem essa leitura Boa Em alguns momentos Não vai tanto Para o combate Com os adversários Porque consegue Antecipar bem A jogada Só que tem um detalhe O Palmeiras está Na nossa frente Com 9 É 9? Interceptações Ainda mais Algo para a gente Ficar muito ligado Para o jogo E não telegrafar Tanto E não dar oportunidade Para o Palmeiras Antecipar as nossas jogadas Aí tem mais uma estatística Defensiva Que eu quero trazer Aqui para vocês Que são as rebatidas Que mais uma vez O Atlético Ele está Entre os melhores Do campeonato O Atlético É o quarto time Com as rebatidas Ou seja Cruzamento Tira da área Joga para longe Ao que o Kaique Rocha Vem fazendo muito bem Então olhando aqui As principais estatísticas Defensivas do campeonato Fica muito claro Que o Atlético Ele está bem posicionado Em todas Não é à toa Que tem uma das melhores Defesas da competição Isso vai muito Do trabalho coletivo Que começa lá na frente Vai muito De um trabalho coletivo Que o Atlético faz Desde a pressão Inicial Dos seus jogadores De frente Até o momento Que você tem ali A defesa também Vivendo um grande momento Eu queria falar Sobre isso Porque a gente vai Para esse jogo Contra o Palmeiras Tendo esse suporte Dos números Tendo esse suporte Das estatísticas Mas tendo um suporte Também de grande fase De vários atletas Ali da defesa Por exemplo A gente vai para o jogo Contra o Palmeiras Acreditando num grande Jogo do Bento O Bento é uma peça Ali cara Fundamental Para a gente Ter essa baliza zerada Porque volta a dizer Os jogos contra Santos Que foi o jogo Que o Palmeiras Perdeu no primeiro jogo Da final E o jogo contra O Internacional Que foi o único jogo Que o Palmeiras Perde no Campeonato Brasileiro As únicas duas derrotas Do Palmeiras Nesse início de temporada Foram jogos Que o Palmeiras Produziu Foram jogos Que o Palmeiras Descriou Foram jogos Que o Palmeiras Acabou incomodando Muito Então a gente vai precisar Do goleiro De seleção Bento Porque Mesmo que a gente Consiga o feito De não sofrer gol Eu acho que a gente Vai ver o Palmeiras Ameaçando Nossa meta Então a gente precisa De um grande dia Do Bento E a gente tem outros Jogadores ali Defensivamente Muito bem Eu acho que o Eric Volta a jogar muito bem Depois de uma reta Final de temporada Muito ruim Na temporada passada Muito importante Para a pressão Muito importante Para os duelos Ali no meio campo Acho que o Fernandinho Vem tendo também Um bom desempenho Nos duelos No meio campo Então não vencendo Só uma dupla De volantes Que está ali Pronta para criar Mas está ali Pronta para desarmar E eu queria falar Do Kaique Rocha Que para mim Um dos melhores Zagueiros Nesse início De campeonato brasileiro Muitas das estatísticas Que a gente viu E o Atlético Bem posicionado Em basicamente todas Tem muito a ver Com a zaga do Atlético Tem muito a ver Com o Namar Tem muito a ver Com o Thiago Eliano Enquanto estava jogando Mas principalmente Com o Kaique Rocha Que hoje eu acho Que é o principal No ano da zaga do Atlético Jogador fisicamente Muito preparado Para tudo Que o jogo pedir E também Um bom nas recuperações Mostrando boa velocidade Mostrando boa capacidade De construir Kaique Rocha Acho que a grande surpresa Da temporada do Atlético Acho que ninguém imaginava O Kaique entregando Nesse nível Que ele vem entregando É realmente Bem expressivo Valeu pessoal Então assim Para o jogo contra o Palmeiras Zendrick Luiz Guilherme Estevam Veiga Lázaro O Rony É realmente muita gente Para a gente marcar Mas se tem algum momento Nas últimas temporadas Que a defesa do Atlético Vem se mostrando Pronta Para esse desafio É no momento atual Vive grande paz Então assim A muralha atleticana Parte muito De Kaique Rocha A muralha atleticana Parte muito de Bento A muralha atleticana Parte de todo mundo Marcando junto Porque no final das contas O Atlético Precisa disso Valeu Tamo junto É nóis rapaziada Valeu Valeu Valeu